Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Dessa vez vai ser um top 3 de cartas da nova edição, War of the Spark, que eu considero ruins para o pauper. Bom, a ideia do vídeo é escolher 3 cartas ruins, mas obviamente que existem cartas na edição muito piores, cartas comuns no caso, muito piores do que as 3 que vão estar no top 3. Mas eu escolhi cartas que a galera costuma ter aquela esperança de que elas vão jogar no pauper e costumam comentar coisas como essa carta vai jogar muito e comentários parecidos. Mas que na minha opinião não é bem assim e que inclusive eu acho que elas não vão jogar no formato. Então vamos ao top 3. No terceiro lugar temos a Teferis Time Twist, que por tuas manas tu exila uma permanente que tu controla e devolve essa permanente para campo no início da próxima fase final. E se ela for uma criatura, ela vai receber um marcador mais um mais um. Então, eu tenho alguns problemas com essa carta. O primeiro deles é que a carta que tu escolheu com ela, tu só vai voltar na End Phase. Então tu não consegue usar a Teferis Time Twist para surpreender uma criatura atacante do oponente, por exemplo. Outro problema que eu vejo é o fato do marcador mais um mais um não ser muito relevante para o jogo. Quando o mais importante de uma mágica com esse tipo de efeito é abusar de algum efeito de quando a criatura entra no campo. Então eu acho esse marcador mais um mais um bem irrelevante. Então as utilidades que eu vejo para a Teferis Time Twist se resumem a exilar uma criatura muito forte que nós temos com um efeito de entrar no campo muito forte, que é o Muldrifter, para comprar duas cartas. Ou então para utilizar em resposta a uma remoção do oponente. Fazendo o teu Muldrifter, que é a carta mais forte que nós temos com efeito de entrar no campo, voltar no final do turno. E ela tem também uma certa utilidade em poder reutilizar cartas como Bojkobog e Serrated Arrows, já que ela pode exilar qualquer permanente. Mas mesmo assim eu acho muito pouco. Principalmente colocando Ghostly Flicker na comparação, que não tem nenhuma dessas fraquezas que a Teferis Time Twist tem. Então por isso que ela está em terceiro lugar. No segundo lugar nós temos o Gideon Sacrifice, que é uma instantânea de uma manda branca, em que tu escolhe uma criatura ou pano na alta que tu controla, e todo o dano que fosse causado a ti, ou a permanentes que tu controla nesse turno, é causado na permanente que tu escolheu, se caso essa permanente permanecer no campo. Eu acho que essa carta precisa de muito esforço para fazer um efeito que não é tão forte assim. Várias coisas podem dar errado no caminho. A criatura que tu escolheu pode tomar uma remoção, ou a mágica pode ser anulada com uma dispel, ou com uma spell Stutter Sprite. Já que ela tem essa vulnerabilidade. Ao contrário de outra carta com um efeito similar, que é a Prismatic Stranges. Que mesmo se ela for anulada, ou se o seu oponente fizer alguma coisa em resposta, tu pode reutilizar a Prismatic Stranges com o seu flashback. Uma das situações boas para essa carta, quem me ensinou foi o Ricardo Matana. E é utilizando o Guardian of the Good Pact, do teu lado do campo, uma vez que essa mágica não dá alvo. Ela apenas escolhe uma criatura, que é diferente de dar alvo. Então tu escolhe o Guardian of the Good Pact, e ele vai funcionar como um fog para ti, e para as tuas criaturas. Não só de dano de combate, mas de dano direto. Podendo salvar criaturas pequenas de um Electricity, ou quem sabe, fazer com que as tuas criaturas não tomem dano em um combate, e matando as criaturas do teu oponente, já que tu vai bloquear as criaturas do teu oponente, as tuas criaturas vão causar dano, e as criaturas do teu oponente não vão causar dano. Mas é necessário ter o Guardian of the Good Pact na mesa, para que esse plano não seja frágil demais. Mas como eu tinha dito antes, nós temos uma carta que ela pode fazer esse tipo de efeito de forma muito mais eficiente, que é a Prismatic Strangers. Que com muito menos, ela consegue fazer muito mais. E no primeiro e segundo lugar, nós temos o Bane Hound, que é uma criatura por uma mana preta, 1 barra 1, com ímpeto e vínculo com a vida. Essa é uma carta que eu gostaria muito que ela fosse boa, porque a cor preta tem uma carência em criaturas agressivas e de custo baixo, para decks agressivos como Suicide Black e Zumbis. Apesar de que, infelizmente, além dela não ser uma carta boa, ela também não é um zumbi. Mas a grande verdade é que essa carta é muito fraca. 1 barra 1 é um corpo praticamente irrelevante por formato, e o Haste só vai ajudar naquele primeiro ataque. O que não é grande coisa. E o fato de ter vínculo com a vida pode ser bom, visto que esses decks que eu citei antes, eles perdem muita vida, como é o caso do Suicide Black e dos Zumbis. Mas, ao mesmo tempo, vínculo com a vida é bem irrelevante se o que tu quiser, numa partida, é exclusivamente ser agressivo. E colocar uma aura nessa criatura é bem arriscado e não é uma boa ideia, já que tu vai perder duas cartas com uma remoção só, se for o caso. Então, o que sobra, quem sabe, é equipar ela. Mas nem com o bone splitter equipado, as coisas ficam mais interessantes, já que ela troca por qualquer carta que possa dar 1 de dano na defesa dela. Então, para essa carta, ela falta evasão, um corpo melhor e habilidades mais úteis para que ela seja jogável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam dos meus comentários, se eu poderia falar de alguma forma um pouco diferente. Comentem também se vocês discordarem de alguma das três cartas que eu escolhi aqui para esse vídeo. E comentem se existem mais cartas que poderiam entrar nessa lista. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse. Um grande abraço e até mais!